Eu sou o Tuca Maia, o melhor jogador de vitória, de dança. Eu sou o melhor jogador, eu sou o terceiro, eu sou o primeiro jogador. Muito mais sucesso para você, é que eu sou o rapaz do Seagulli. Muito abraço para o Seagulli. Você é da Série A? Claro. Eu vou buscar da Série A para tudo. Um a um, né? Brasileiro, DS e Santana, Flávio Moreno de Fulgatãs, aqui só toca as melhores. Simbora que o raqueiro chegou, e sou o seu nome, meu conselheiro. Essa cena é sempre o meu. Sou vaqueiro do setor, mas cumpri você que vai. A mulherada do meu lado, calada em cachaça. Para renovar, não tem aparelho, não. Tá virando moda essa ostentação. Como não tem o carro, fogo na carroça. Vou testar o bicho agora, não tá saindo na roça. Eu vou rir, uma formada ficou. Paredão na carroça, vou lutar isso tudo. Meu pôr de caro, pôr puxa, paredão na carroça. O batidão está, e a galera gosta. Meu pôr de caro, pôr puxa, causando ostentação. Eu sou vaqueiro, estourado, paredão. Meu pôr do carro, puxa, paredão na carroça. O batidão está, e a galera gosta. Meu pôr de caro, puxa, causando ostentação. Eu sou vaqueiro, estourado, paredão. Tá tocado, paredão. Tá estourado. Ó, me tira, eu vou rir, eu vou rir, eu vou rir. Sou vaqueiro do setor, mas cumpri você que vai. A mulherada do meu lado, calada em cachaça. Para renovar, não tem aparelho. Tá ficando, tá ficando moda essa hospitação. Como eu tenho carro, pôr na carroça. Vou testar o bicho agora, com o passeio na roça. Meu burrinho afamado ficou, com o paredão na carroça. A novidade estourou. Inclusive, meu pôr de caro, puxa, paredão na carroça. O batidão está, e a galera gosta. Meu pôr de caro, puxa, causando ostentação. Eu sou vaqueiro, paredão. Eu sou vaqueiro, estourado. O paredão, meu pôr de caro, puxa, paredão na carroça. O batidão está, e a galera gosta. Meu pôr de caro, puxa, causando ostentação. Eu sou vaqueiro, estourado. Eu sou vaqueiro, estourado. Paredão, meu pôr de caro, puxa, paredão na carroça. O batidão está, e a galera gosta. Pega a gente, puxa, paredão na carroça. Paredão, não é, não é, não é. Vamos ver se é o pão, puxa, paredão. Pega a minha mãe, pô, puxa, paredão na carroça. Meu parceiro, jopano, gravações, vinte divulgações. Segredo, manias, ponto net. Nunca que a sucesso. Pega a sua ração. 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 Não vai jogar pra sua ração. Ele botou a dama esquecer. Ele não vai olhar pra dama. 8 a 7. Ele jogou assim, nunca vai olhar pra dama. Eu pensei, ele não vai olhar pra dama. Ele não vai olhar pra dama.